E com o começo do ano aumenta também o interesse por vagas em concursos públicos. Só em janeiro foram divulgadas mais de 16 mil vagas no estado. Para muitas pessoas, uma oportunidade de conquistar a estabilidade profissional que é tão sonhada. A Gillian se formou em pedagogia e dá aulas em Aracatuba. Mas há aproximadamente três anos ela vem estudando e se dedicando a um novo objetivo de vida, ser aprovada em um concurso público. É um sonho, né? Porque não é fácil você parar tudo e estudar ou você pleitear uma vaga, concorrer com mil, mil duzentas pessoas por um cargo só. Então é um sonho. Para isso, de domingo a domingo, ela dedica uma parte do dia aos estudos. Dona de casa fica um pouquinho mais difícil, né? Porque a gente tem que ficar fazendo as nossas coisas e estudando. Então pode podcast no Spotify, no carro, na hora que está lavando uma louça, na hora que você para, para olhar um celular, então você já olha a parte de concursos. Então assim, é a todo momento. As oportunidades vão ter que aparecer e a gente não tem um tempo só para parar. Mas acredito que cerca de uma hora, uma hora e meia, a gente já consegue fazer isso por dia. Para os concurseiros, todo começo de ano é de muita expectativa e esperança. É que o mês de janeiro abre a temporada de concursos públicos no Brasil. Atualmente, são mais de 60 mil vagas em todo o país. Quem sente esse aumento da procura por estudo nessa época é o Alexandre. Ele é dono de uma escola preparatória para concursos. Segundo ele, as salas sempre estão mais cheias no início do ano. É uma expectativa de novo ano. E as pessoas começam a procurar soluções financeiras para a sua própria vida. Então é natural que a procura por cursos aumente. Não só de cursos para concursos, de curso de modo geral. Agora, especificamente em 2024, com a abertura do Enem dos concursos, trouxe uma expectativa maior e as pessoas passaram a procurar as escolas de concurso. Então, hoje a nossa demanda aqui é muito grande. A quantidade de alunos se rematriculando e alunos novos chegando também é muito grande. Muito acima do esperado. Mas se engana quem pensa que a grande quantidade de vagas facilite a aprovação. O Alexandre afirma que sem o planejamento é impossível tornar o sonho realidade. Não existe dica milagrosa para concurso público. O que existe é um projeto de estudo. E não estou falando de estudar muito. É estudar de maneira correta para o concurso específico. Então, sabendo qual concurso você quer, você tem mais facilidade para estudar. E olha, não se estuda hoje como se estudava há 10 anos atrás. Hoje, todo estudo é feito com base em provas anteriores. Então, se tem uma dica que eu posso dar é estude todas as provas anteriores do órgão para o qual você está se candidatando.